Senhoras, senhores, meus queridos irmãos da doutrina espírita, rogamos ao Senhor, ao Pai Celeste, para que nos possa manter sob sua paz. Nós, nesses momentos em que aqui estaremos na busca de refletir acerca da nossa vivência no mundo, do nosso estágio de aprimoramento na Terra e das consequências que esse estágio na Terra certamente nos impõe. Dessa maneira, gostaria de encarecer a importância deste tema, maiormente quando estamos vivendo uma hora muito densa na humanidade, quando mesmo aqueles que temos o conhecimento da influência dos Espíritos sobre nossas vidas, de certo modo nos estamos acomodando, admitindo que essas são questões sempre faladas e já nos acostumamos com esse falatório, com essas afirmações em torno de influência e ações espirituais e, de certo modo, não temos levado tão a sério. E os nobres guias nos hão ensinado, nesses tempos, que o mundo espiritual negativo, o mundo espiritual sofredor, o mundo espiritual astuto e perturbador, vem adotando, de uns tempos para cá, uma técnica que, embora sempre tivesse sido adotada, mas agora vem sendo com maior vigor, é aquela da acomodação. E nós olhamos para toda parte e as pessoas estão literalmente acomodadas. As pessoas frequentam suas igrejas por um condicionamento familiar, mas não porque, de fato, acreditem naquilo, não porque, de fato, queiram tomar aquelas questões como pauta de vida, não. A gente faz como quem tem que tomar café da manhã. A gente toma. A gente vai. A gente ouve. A gente até gosta. Mas, a impressão que fica é que a nossa vida pessoal e íntima nada tem a ver com essas coisas que a gente vai lendo, vai ouvindo, vai sabendo. É mais um aprimoramento intelectual. A gente vai tendo coisas para discutir, para falar, mas não para viver. E é essa mesma dinâmica que vai fazendo com que as entidades perturbadoras que impõem sua vontade sobre indivíduos, comunidades, sociedades, possam ganhar tempo, possam ganhar espaço. Porque elas vão se dando conta de que nós não acreditamos nisso que pregamos, que ouvimos, que lemos. E porque nós não cremos nisso, elas vão nos fazendo acreditar que toda essa onda de loucuras que se encontra à nossa volta tem que ser assim mesmo. Tem que ter assim. Nós precisamos passar por isso. Então, não temos cuidados com a educação. Porque meus filhos têm que ser assim mesmo. É o gênio deles. É o temperamento deles. Tem gênio forte. Puxou o avô, puxou o avô, puxou o pai. Nós ficamos nesse faz de conta. E não sabemos como educar, como ensinar, como vivenciar. Nós estamos dizendo às pessoas, não faça isto, não façam assim, não façam assado. Mas a gente está fazendo. E quando alguém nos pergunta por quê, nós dizemos, mas todo mundo faz. Mas está todo mundo usando. Mas todo mundo... Vejamos que a gente vai sempre tendo desculpas acomodantícias, justificativas que não justificam. E o quadro das perturbações no mundo se vai ampliando. E nós vamos ficando cada vez mais frágeis, cada vez menos capazes de tratar essas questões vitais para a nossa mente, para o nosso equilíbrio, para a nossa realidade como ser humano. Como filhos de Deus destinados à perfeição, ao avanço moral, ao crescimento intelectual e ao aprimoramento espiritual, que é nosso alvo final, que é o nosso fanal. Dessa maneira, nós queremos trabalhar algumas questões ligadas a esse problema grave das obsessões. E o título é proposital para que nós nos apercebamos do quanto se vem espalhando em proporções geométricas a influência das obsessões. Como o grande número das pessoas ignora o que vem a ser isso, ignora como é que isso se dá, vamos nos entregando inermes, inertes, incapazes, fragilizados às mãos das obsessões. E o mundo vai encontrando cada vez maior contingente de suas criaturas assinaladas por essa prisão obsessiva. Curiosamente, todos nós nos damos conta de que no mundo, particularmente onde nós nos achamos, aumenta diariamente o número de igrejas. Igrejas romanas, igrejas evangélicas de todos os tipos, de todas as propostas, de todas as nomenclaturas, aumenta o número de centros espíritas. A criatura não se deu bem ali, ela afunda outro, brigou ali, ela afunda outro, e sai afundando os centros espíritas com a mesma facilidade, com que troca de roupas. E ela vai levando os guias com ela. Porque ela imagina que ela briga ali, o guia gosta mais dela do que dos outros, então o guia vai acompanhando ela. E quanto mais cresce o número de instituições, a impressão que temos é que a criatura se acha cada vez mais arruinada, mais descrente. Nunca se viu tanta droga. Nunca se viu tanta dependência química. Nunca se viu tanta prostituição sexual. Nunca se viu tanta criminalidade. Pais matando filhos, filhos matando pais. Irmãos se entrematando. As igrejas crescendo em número, em quantidade. E o cristianismo minguando em qualidade de cristãos. As pessoas batem no peito. Estão preocupadas com as brigas intestinas, com as questões político-partidárias, nos seus campos de fé. Mas não com a alma eterna. Não com os filhos de Deus que todos somos. Não com essa felicidade que todos buscamos, todos anelamos. Não. E isto vai dando margem a que o processo perturbador se amplie. Nas igrejas, a prostituição de todos os níveis. Desde a sede de ganhar até o poder. Poder do mundo. Poder de dominar consciências. Poder de dominar pessoas. Até a prostituição sexual mesmo. Aí estão as narrativas jornalísticas, periodísticas, midiáticas, de corrupção de menores, de serviços. De serviços sexuais. De pedofilias. Em todos os campos. Dentro das religiões. Mostrando que a criatura se acha perturbada, atormentada, descompensada. ainda que esteja empunhando estandartes de fé. Ainda que esteja apontando livros e se apresentando como criaturas messiânicas. A partir daí, o que nos cabe fazer? Diante dessas realidades que nós constatamos, que estamos lendo diariamente, que estamos vivenciando portas adentro dos nossos arraiais familiares, sociais, nossos arraiais de fé. O que é que está acontecendo afinal? Como nós poderemos fazer frente a isso? Como fazer face a essa loucura, a essa onda tresloucada? Com todo o conhecimento que a veneranda doutrina espírita nos propicia em torno disso, que vamos conversando nesta tarde para chegarmos a uma reflexão que se não servir para resolver o nosso problema, nos dará um excelente roteiro para começarmos a fazer, para começarmos a diluir essas borras que empanam a nossa visão espiritual, que nos fazem empacar na marcha decidida para Deus. então, vamos analisar a princípio algumas falas, alguns ensinos do codificador Allan Kardec para que em torno desses ensinos possamos conversar, possamos discutir, possamos falar alguma coisa que abra-nos a mente, que nos tragam elementos reflexivos ponderáveis. Deste modo, teremos que Allan Kardec em O Livro dos Espíritos trata de nos falar, logo, a partir da questão 96, a respeito das ordens de Espíritos, a natureza dos Espíritos trabalhada ali, através das ordens e das classes de Espíritos. Quando o codificador nos fala dos Espíritos imperfeitos, dos Espíritos medianos, dos Espíritos superiores, e dentro dos Espíritos imperfeitos há um quadro enorme de entidades, de nivelações de Espíritos, falando-nos das peculiaridades de cada uma dessas classes. Aqueles que são Espíritos malévolos, aqueles que são pseudo-sábios, aqueles que são Espíritos estroinas, burlões, temos uma série de classificações que o codificador Allan Kardec nos mostra ali. Depois chegamos aos Espíritos medianos, aqueles que estão na busca, na luta pela própria melhoria, com maior consciência, achamos os Espíritos bondosos, os Espíritos de bondade, até aquelas entidades tidas por celestes, Espíritos puros, na classificação do livro dos Espíritos. Então, Allan Kardec trata de fazer uma classificação que nos permita perceber os níveis, as gradações em que os Espíritos se encontram no mundo espiritual como na Terra encarnados. E ele nos afirma que essa classificação quanto à natureza moral dos Espíritos, não é uma classificação absoluta. Não significa que aqueles Espíritos estarão sempre assim, mas muitos estão no intercurso, saindo de uma classe para outra, outros saindo de uma ordem para outra, mas que é uma classificação que nos permite avaliar os tipos morais de entidades espirituais que nos rodeiam, que estão à nossa volta. E daí, então, nós avançamos. diz-nos o codificador que os mundos visível e invisível se penetram e alternam mutuamente. Nós nos achamos no mundo que tem duas dimensões gerais. Uma dimensão onde estamos nós os encarnados e outra dimensão onde se acham os desencarnados. Cada uma dessas dimensões as quais me refiro são subdivididas em outras dimensões. Mas aqui constituem um mundo só em dois estados diferentes. É cada um desses estados que estamos chamando primeiramente de dimensões. Uma dimensão visível e uma dimensão invisível em termos gerais. mais. Logo esses dois mundos se quisermos dizer assim se interpenetram. Nós estamos vivendo na mescla com os desencarnados. Os desencarnados estão enredados a nós. Estão enredados conosco. De modo que é muito difícil nós despegarmos, nós separarmos espíritos encarnados de desencarnados. Há muitos desencarnados presos mentalmente aos encarnados como se fosse um visco invisível. Há muitos encarnados que estão presos aos desencarnados como se por um visco invisível. como se nós pegássemos uma ampulheta e deixássemos areia cair para um polo depois a gente desvirasse e a areia volta para o polo de cá. Para marcar o tempo a nossa vida no mundo ela é assinalada por essa interseção entre os chamados mortos e os chamados vivos. Tolas são aquelas criaturas que imaginam que pendurando um penduricalho no pescoço afasta o espírito botando um dente de alho atrás da orelha num pandantife dentro de uma bolsinha de pano afasta o espírito com galho de guiné ou de arruda atrás da orelha atrás da porta de casa com uma ferradura presa à porta uma figa de guiné afastam o espírito desgargalham de nós além de encarnado é bobo e nós acreditamos então não hoje eu boto roupa branca que é para fechar o corpo fecha nada abre mais porque não tem cor que amedronta o espírito que afasta o espírito só existe uma coisa que tanto aproxima quanto afasta o espírito de nós nossa vida mental nenhum penduricar não toma um banho de erva daquele arretado vai ficar fedendo mas não vai afastar espírito espírito que se afasta porque a gente tomou banho de erva é que ele não gostou do cheiro da erva mas depois que o suor começa a tomar conta do cheiro da erva eles voltam para fazer a festa que desejam então nós começamos a perceber que essa inter-relação dos encarnados com os desencarnados não é uma coisa que só existe para os espíritas é uma realidade do mundo e por que que o mundo está assim? porque as pessoas não tem essa noção imagina-se por força das afirmativas teológicas de todas as crenças que quem morre vai para o mundo espiritual quem morre vai para os quintos dos infernos quem morre vai para o céu quem morre vai quem morre está aqui quem morre fica e em razão do seu caráter fica bem ou fica mal se alguém que desencarnou e ficou bem nos impulsiona para o bem nos influencia para o bem se alguém que desencarnou e ficou mal quando chega perto de nós ativa o nosso lado mal nos faz sentir mal se estamos vendo que é o mesmo mundo distribuído em duas dimensões gerais quem morre não vai está aqui está entre nós não quem morre não volta quem foi que disse isto quem morre dorme no seu quem dera tem um bocado que a gente gostaria que dormisse bem a gente daria até uma maracujina antes de desencarnar para poder depois fazer efeito durante muito tempo eles voltam e porque agora não tem o corpo não tem os limites que o corpo nos impõe eles voltam com maiores poderes antes se eu não abrisse a porta de minha casa aquela visita não entrava se eu chamasse a polícia ela seria amedrontada mas agora eu chamo a polícia e ela interfere ainda na mente do policial que nos pode agredir que nos pode ser impropério simplesmente não dar importância ao que nós dizemos influenciada pelo visitante invisível agora que ele está invisível ele entra na minha casa quer eu diga venha ou não quer eu permita ou não porque somente uma coisa veda nossa moradia de entidades nocivas nossa vivência a energia que nós criamos no ambiente e isto sim se converte em verdadeiras redes impeditivas da presença de espíritos maus sãos logo sendo a terra um mundo inferior isto é pouco adiantado resulta que a maioria dos espíritos que a povoam tanto no estado errante no mundo espiritual desencarnado quanto encarnados deve compor-se de espíritos imperfeitos que fazem mais mal do que bem daí a predominância do mal na terra se nós estamos vivendo mentalmente de forma conjugada os vivos e os mortos ou se quisermos os encarnados e os desencarnados se estamos vivendo psiquicamente conjugados e se há na terra um contingente bastante expressivo de espíritos imperfeitos o espírito imperfeito na maioria das vezes está pensando o mal está pensando para o mal ele é o espírito imperfeito e desse modo o que que ocorre eles fazem mais mal do que bem esses tais imperfeitos que nós somos daí a predominância do mal na terra então o mal predomina na terra não é porque Deus nos esteja abandonando é como se a gente entrasse no compartimento da FEBEM onde estão reunidos menores infratores e não há um trabalho de renovar esses menores infratores cada menor infrator passa a sua ideia para o outro vai fazendo o outro mais infrator do que era trocam-se reciprocamente experiências como uma cela de um presídio a criatura entrou lá o destino dela já que não há nenhum trabalho renovador já que não há nenhum princípio reestruturador e elas estão ali enjauladas entre aspas começam a trocar os valores que tem cada um ensina para o outro uma técnica melhor você matou assim ah mas eu matei de um modo muito melhor você furtou assim você roubou assado mas eu vou lhe dizer um jeito que você agora vai poder fazer com mais tranquilidade e nós ouvimos dizer popularmente que as nossas cadeias são universidades do crime o indivíduo que entrou ladrão de galinhas ele sai de lá sequestrando aviões em termos espirituais passa-se a mesma coisa quando nós não nos ocupamos na terra com coisa útil com coisa para o crescimento para a nossa felicidade para empunharmos essa vitória interior o que é que nós vamos trocando entre nós baixaria cada um ensina para o outro como é que mente melhor como é que finge melhor como é que se falcatrua mais como é que se agride mais como é que se explora mais ih, bobo, eu quero faltar no meu emprego eu arranjo um atestado daquele uma semana meu primo me dá meu tio me dá meu amigo me dá veja como eu vou ensinando isso é o mal eu estou driblando alguém eu estou fraudando a lei eu estou me utilizando de um direito que eu tenho quando eu não preciso desse direito vejamos que é uma coisa que a grande número das pessoas faz achando que é assim mesmo nós vemos destruírem-se orelhões peças públicas jardins públicos não, isso é do governo vejamos que nós não temos noção de que o governo não tem nada é nosso e a gente está pagando mas a nossa inferioridade a gente destrói imaginando que seja dos outros e pagamos o preço imediato porque aquilo é pago com o nosso dinheiro e a gente não se deu conta disso o imposto aumentará na terra quando não caminhamos para a luz a nossa tendência é ficar nesse patamar da sombra você não tem amante não é? porque homem você é cara pois você só vive com seu marido não chateou dele não cansou dele não vejamos que a gente encontra isso não é novela é a realidade cotidiana nós que trabalhamos fora de casa em empresa a gente escuta esse diálogo ah eu se fosse você bom ah ele traiu você se fosse você traiu ele na cara dele a vingança mas é uma vingança tão burra tão estuta que a gente se vinga do outro passando a sofrer porque se eu traio a quem me traiu o meu completo de culpa vai ser pior que o dele se eu agrido a quem me agrediu o meu completo de culpa vai ser pior porque se ele me agrediu e eu oferecesse a outra face a face do meu entendimento ele seria o agressor eu seria a vítima mas na hora que eu agrido eu sou pior do que ele que ele me agrediu no momento de explosão e eu maquinei para vingar-me dele ah mas comigo vai ser assim se ele está pensando se ela está pensando aí a gente mostra que é um pouquinho pior do que o outro a terra e as más influências vemos a mulher que ficou grávida depois de uma violência sexual por exemplo a lei humana porque é feita por criaturas imperfeitas propõe que nesse caso a mulher pode fazer o aborto mas comecemos a conjecturar se nós estamos condenando a atitude do violento que a engravidou que a estuprou ela é a vítima dele embora não seja a vítima da vida é daquele homem porque ninguém tem o direito de provocar o escândalo mas na hora que ela se decide por matar seu filho ela fica pior que o estuprador que o estuprador quando a violou gerou vida e ela para limpar seu nome se tisna de sangue do seu filho era pior do que ele ela é uma serpente e é isso que as entidades obsessoras dizem-lhe na sua cabeça primeiro lhe insuflam a cometer o delito depois começam a tirar partido disso para se viciá-la você viu como era uma loba só uma loba devora os filhos você percebeu que tu és uma serpente só uma serpente é capaz de matar os próprios filhos e aí gera um conflito na cabeça um complexo de culpa e a pessoa começa a enlouquecer porque não pensou antes qualquer ocorrência de nossa vida nós temos que procurar uma outra saída que não seja a violência deixa eu pedir a Deus uma inspiração deixa eu fazer uma oração para entrar na sintonia da divindade para eu saber o que eu faço um fato consumado eu tenho que pensar como agir melhor daí então se a gente apelasse por essa busca da inspiração superior para agir melhor como a vida seria diferente nós não entraríamos nessas esparrelas obsessivas a menos que quiséssemos porque teríamos a orientação que a inspiração superior nos traria depois depois dessa violência desse estupro dessa loucura eu sei que alguma coisa eu devo a vida não queria pagar dessa forma mas eu sei que Deus não erra se me permitiu sofrer isto é porque alguma coisa eu tenho a ver com esse problema deixa eu pedir a Deus inspiração deixa eu botar minha mente para cima deixa eu acalmar esse nervosismo vou buscar um psicólogo que em nome de Deus me ajudará a resolver esse enigma vou procurar meu sacerdote meu pastor um amigo espírita um médium mas aí é para eu ter uma visão diferente daquela que me atormenta e que me sufoca mas na terra o vizinho diz assim você é bobo tire mate minta você quer tirar um dinheirinho dele diga que trabalhou lá tanto tempo eu te estimulho para você e as pessoas mentem deslavadamente e aquele dinheiro ganho de forma desonesta queima a consciência as criaturas nunca mais vão ter sossego porque elas sabem que mentiram contra alguém que não merecia que elas mentissem merecia sofrer nas mãos da vida pela lei de causa e efeito mas o que nos atormenta é a consciência de que eu já não deveria eu não poderia fulano me ajudou tanto na hora que eu mais precisei agora eu menti contra ele porque ficam aquelas pessoas mal formadas não é advogado de porta de cadeia de porta de fábrica você quer tirar um os níqueis a mais e os balbocas eu o que estão com raiva quando passa a raiva esfria a consciência lembremos de Judas depois que traiu o mestre ele foi lá devolver as moedas fiquem com as suas moedas e o sumo sacerdote gargalhou ele disse agora isto é consigo é assim que a gente fica e o destino de Judas foi se dependurar numa corda para se enforcar é assim que a gente fica a obsessão a pressão que nós vamos ver depois porque é que ela é tão fácil de se instalar em nós é pois necessário imaginar-se o mundo invisível como formando uma população compacta inumerável por assim dizer envolvendo a terra e se agitando no espaço então nós imaginamos o nosso planeta até essa população aqui nós encarnados no corpo e mais uma outra população idêntica pressionando em volta da terra gente como nós fora do corpo mentes como as nossas fora do corpo existe um número de seres espirituais em torno do planeta a terra bem maior em número do que os que estamos reencarnados na terra cerca de três a quatro vezes mais do que existe na terra se hoje no mundo nós contarmos encarnadas seis bilhões de criaturas em números redondos multipliquemos isso por quatro e nós vamos perceber quantas criaturas estão pressionando psicamente o planeta nessa erraticidade nesse mundo espiritual que envolve a terra ao qual a terra pertence e aí a gente vai poder imaginar porque que a gente tem tanta dificuldade de se soltar da influência obsessiva é muita gente soprando negatividades em nossa mente porque eles são todos do nosso nível alguns para cima outros para baixo de nós mas é um bocado de gente há ocasiões que as pessoas se sentem tão perturbadas em sua mente que elas falam sozinhas dialogando com alguém que lhes incide na mente a gente passa na rua jovens velho mulher homem falando sozinho pelo menos a gente supõe que estejam falando sozinhos eles estão falando com alguém que está mandando mensagem e fala e gesticula e riem-se e o estado vai piorando quanto mais a gente ri e gesticula com o ser invisível que nos fala na mente não é difícil perceber isso não há pessoas que quando estão ao telefone elas gesticulam como se estivesse diante da pessoa ah você pega o seu carro e vira ali quer dizer pelo telefone o outro tem que ver você vai em frente e vira ali ao telefone e a gente assim mas é doido imaginemos que esse indivíduo que fala nos ao telefone mental também nos induz a isso eu estou falando com ele e gesticulando e rindo como a gente faz ao telefone só que ao invés ser o telefone eletrônico é o telefone psíquico mas que dá o mesmo efeito a gente está falando ao telefone mental e gesticula e ri e faz miquices caracterizando o aprofundamento do estado de perturbação porque o bom senso não dizia peraí estou no meio da rua mas a gente vê as pessoas no meio da rua assim como se estivesse sozinha no seu quarto dizem palavrão gesticulam mas estão falando com ninguém estão falando com alguém lá dentro Allan Kardec pergunta se há alguma forma da gente saber se a influência recebida é de um bom espírito ou é de um mau espírito e os benfeitores respondem que um bom espírito só pode sugerir boas coisas se eu estou recebendo boa sugestão só pode provir de um bom espírito mas se a sugestão que eu estou recebendo é malévola não há como eu imaginar é Jesus que está mandando eu destruir as torres gêmeas não há essa possibilidade só se foi o Jesus da Silva o Jesus de Oliveira aí está tudo bem mas o Jesus de Nazaré não então vejamos que nós vamos tendo elementos para entender quem é que nos está assoprando coisas se o pensamento que me advier me induzir a coisas boas não importa eu saber quem seja o espírito ah é Bezerra de Menezes ah é Madre Teresa ah é Irmã Dulce ah é Jesus Cristo não importa se é um pensamento bom e eu adiro é que eu sou bom também eu estou na sintonia daquele pensamento me vem a inspiração positiva e eu adoto-a e eu vou fazer então a virtude é minha porque podem vir a minha mente pensamentos positivos e eu dizer ah o que que vão achar de mim se eu fizer isso se eu for lá pedir desculpa vão achar que eu sou covarde eu não sou sangue de barata aí eu começo a discutir comigo e o adversário é isso mesmo não vá não peça desculpa não faça isso não deu braço a torcer ele quiser que venha ela quiser que venha e eu vou ficando inflamado por este homem velho se esse outro lado está me insuflando orgulho vaidades prepotência presunção não pode vir de boa fonte não pode ser espírito superior não é espírito superior ah mas eu escutei que era a santa teresinha do menino Jesus era mentira era a mistificação ele estava lhe enganando vejamos que o bom senso nos leva a cotejar a mensagem com o nome mas um espírito dessa tempera nunca poderia me sugerir tal coisa só que a gente não não tem essa maturidade a comunidade terrestre é por demais infantil e o mais lamentável é percebermos que mesmo aqueles que conhecem espiritismo continuam infantis porque conhecem de ouvir falar e não de estudar e meditar quem conhece astronomia e física de ouvir falar continua dizendo que o trovão é São Pedro mexendo os móveis do céu e que o raio é uma bola de ferro que cai no quintal é um equívoco de observação porque a pessoa ouviu falar mas não sabe e a proposta espírita é de uma fé capaz de enfrentar a razão em qualquer época da humanidade a nossa fé não deverá ser uma fé de eu acredito porque alguém me disse a nossa fé espírita dirá eu acredito porque sei que é assim a gente só sabe quando trabalha isso intelectualmente quando sente isso moralmente quando tem elementos íntimos para garantir que é assim de modo que quando nós olhamos essa multidão essa população compacta compacta quatro vezes mais que está em torno da terra a gente compreende porque é que as pessoas no auge da saúde física da riqueza do poder econômico do poder social do poder político se suicida porque o inimigo lhe diz você não vai gozar isto eu não permitirei que você goze isso como na terra enquanto eu viver você não será feliz quantas pessoas dizem isso para outra você pode me largar mas não será feliz com mais ninguém nós ouvimos isto de ex-marido de ex-mulheres de ex-amigos e quando chegamos no mundo espiritual a gente não muda de opinião a gente continua assim com aquele temperamento cruel se não é meu não será de mais ninguém e ninguém é de ninguém olha que danação se não for minha não será de mais ninguém pior que vai ser não vai ser minha e vai ser de outros não vai ser meu e vai ser de outros porque a vida não depende de nós então nos lembra Allan Kardec é uma espécie de atmosfera moral da qual encarnados ocupam a parte inferior onde se agitam como se estivessem num vaso então nós os encarnados estamos nesse mesmo mundo e a gente se agita aqui como num vaso que a gente está preso a um corpo eu não posso ir para onde eu quero na hora que eu quero como os espíritos desencarnados se eles pensam em fulano daqui a pouco eles estão lá onde estiver o vosso tesouro aí estará o vosso coração a gente pensa em algum lugar em alguma pessoa e o pensamento nos desloca para lá e eu estou lá com a velocidade do pensamento por isso temos a sensação de que é instantâneo eu acabei de pensar no espírito e ele se me apresenta e a velocidade do pensamento logo que ele captou a minha mensagem meu chamamento e ele deseja ir e ele pode ir ele se desloca com essa velocidade que é mais alta que a velocidade da luz é a mais alta velocidade de que a gente tem notícia no mundo a do pensamento porque quando eu aperto o meu botão para que a energia luminosa chegue daqui a um segundo a 300 mil quilômetros eu já pensei na frente nos 300 mil quilômetros meu pensamento já chegou lá e a luz ainda vai levar um segundo para chegar e o meu pensamento já chegou na hora que eu aperto o interruptor meu pensamento já está lá e a luz ainda terá que esperar um segundo meu pensamento já chegou muito antes logo é uma força mais intensa nós encarnados estamos presos em vasos físicos que são os nossos corpos se neste momento eu estivesse desencarnado e pensasse em Niterói alguma necessidade que me chamasse lá eu já estaria lá mas encarnado se eu receber agora um chamamento eu tenho que me despedir de vocês explicar porque que eu vou parar descer ver qual seria a melhor condução para eu chegar lá em menor tempo a melhor condução é o avião que está uma hora daqui aí eu chego lá não tenho horário olha que confusão para eu chegar ali a 600 quilômetros nós estamos envasados na hora que a gente sente uma emoção muito forte eu não consigo expressar essa emoção como se eu estivesse desencarnado que eu emitiria aquela luminosidade aquela energia que contagiaria todo o meu espaço em redor porque eu estou preso num vaso e a comoção ou a emoção é muito forte me arrebentam todos os canais energéticos a gente fica paralisado de emoção é uma expressão perfeita quando a gente está muito emocionado a gente fica parado a gente não consegue falar não consegue sair do lugar e o coração estoura o feixe de ris não suporta adivinhos acidentes vasculares porque o sangue circula com uma força que muitos vasos não suportam e as vezes a gente morre de emoção a expressão é perfeita a gente morre desencarna de emoção o corpo implodiu eram energias muito fortes que a nossa malha neurológica não suportou como uma rede elétrica sofreria um curto circuito incendiaria e pôria fogo em todos os elétricos eletrodomésticos da casa então o que a gente tem elétrico no corpo não suporta o sistema nervoso o coração e o cérebro estouram e o indivíduo cai ali morreu de emoção roxinha de choque elétrico emocional nós estamos envasados tudo conosco é limitado se eu tivesse desencarnado eu olharia aquela mesa de coisas maravilhosas e o meu pensamento assimilaria os princípios nutritivos para o meu corpo espiritual não é com a narina como muita gente pensa cheirando não nós temos sensores psicoenergéticos e esses sensores assimilam a quantidade de fluidos de fluido vital de que nós necessitamos ou que nós queiramos absorver mas encarnado eu olho aquela mesa e começo a comer é que eu quero provar um pouquinho de cada coisa mas o nosso estômago tem uma capacidade aí eu cheguei na metade das coisas que eu quero provar o estômago já não suporta mais e o olho ainda quer eu digo não deixa aí que eu vou dar um tempo eu vou passear pelo quintal eu vou descer ali do prédio e depois eu volto acabar de comer mas não dá tempo a digestão tem um tempo e aí eu como assim mesmo e a consequência é um baita problema estomacal ai pai está tudo duro parece que que não digere e tome sal de fruto e tome isso e tome aquilo para ajudar o organismo a funcionar nós temos limites no corpo físico nós temos limites orgânicos no mundo espiritual nós temos limites morais a gente só pode fazer até onde nossa evolução permite depois eu não posso fazer mais aqui na terra eu não tenho limites morais porque um bandido pode entrar na casa de um homem santo e matá-lo fisicamente mas nunca poderá ser santo igual a ele o corpo dele é vulnerável por isso Jesus Cristo foi assassinado por isso Gandhi foi assassinado por isso Luther King foi assassinado mas jamais alguém igualou Jesus Cristo igualou Gandhi igualou Luther King naquilo que ambos que eles faziam daí então na terra eu só tenho limites físicos aquilo que meu corpo não suporta eu estou num vaso se eu quiser me esticar muito eu arrebento esse vaso e eu desencaro desenvaso se eu estou chamando o corpo de um vaso eu desenvaso mas se eu estou no mundo espiritual eu não posso entrar em qualquer lugar a energia superior impede que eu entre porque eu estou com o meu corpo energético e a defesa contra o energético é um outro energético de maior intensidade de frequência ou de maior frequência de modo que eu posso chegar no casebre mais pobre mas se ali vivem pessoas do bem desenvolvendo no seu ambiente uma aura de dignidade e de virtudes e eu não consigo entrar na terra a gente mete o pé na porta empurra entra prende faz acontece mas em espírito não as coisas são diferentes ora assim como o ar das partes baixas é pesado e mal são o ar dos vales porque corrompido pelas emanações dos espíritos impuros para resistir a isso são necessários temperamentos morais dotados de grande vigor então isso é algo importante ora assim como o ar das partes baixas é pesado e mal são esse ar moral formado por essas entidades pequenas é também mal são porque é corrompido pelas emanações dos espíritos impuros onde houver espíritos impuros encarnados e desencarnados encarnados ou desencarnados uns e outros uns ou outros o ar moral a psicosfera o ambiente vai se tornando mal são nós nós criamos um campo de coisas maus é comum que nós cheguemos num lugar a gente não sabe explicar porquê mas a gente não está se sentindo bem ali alguma coisa nos incomoda alguma coisa nos irrita alguma coisa nos deprime e não vemos a hora de sair pode ser uma repartição pública pode ser a casa de alguém pode ser um templo pode ser a nossa casa pode ser um jardim público pode ser nós estamos fazendo registros psíquicos que não conseguimos caracterizar bem mas não nos está fazendo bem para resistir a isso voltamos são necessários temperamentos morais dotados de grande vigor para que as pessoas consigam suportar essa pressão malsã elas tem que ter uma autoridade espiritual temperamentos dotados de grande vigor força de vontade e eu não posso me entregar a esse mal-estar eu não posso me entregar a essa situação eu eu preciso superar eu preciso suplantar imaginemos uma mãe com uma criança andando na rua e de repente a mãe sente que vai desmaiar ela pensa na criança eu não posso desmaiar respira fundo entra no lugar pede um copo d'água porque ela tem uma responsabilidade se ela desmaiar ela pensa o que vai ser essa criança e aí a gente ganha forças logo para que nós resistamos na terra a esses ambientes de psicosfera malsã se tornará importantíssimo que a gente tenha um caráter forte um temperamento moral dotado de grande vigor eu não deveria ser um vira folhas um temperamento dotado de grande vigor é a pessoa do sim sim não não é a criatura que tem uma força íntima que sabe decidir o que quer que sabe estabelecer o que não quer aí a gente não é levado por essa onda das influenciações digo assim não mas esse não é meu caráter eu nunca fiz isso antes não vou fazer agora a gente reage um pensamento que não é bom não pode vir de um ser bom um pensamento negativo só pode provir de um ser negativo e é graças a isto que nós aprendemos gradativamente a ir resistindo não significa que a gente não sente vontade de fazer bobagem de pular a cerca de trair de cometer desatinos não se trata disso o que se trata é que eu sinto e raciocino em cima do que sinto a virtude não é eu nunca sentir essas coisas a virtude é eu sentir essas coisas e não ceder a elas que na terra todos nós vamos sentir qual foi a esposa que nunca olhou para um outro homem numa fase de crise doméstica de crise com o marido e não pensou por que que eu tenho que aturar esse mocreia um tanto homem bom no mundo mas ela lutou mas é o pai dos meus filhos é meu marido é uma pessoa boa quando bebe ou quando está fora de si é que faz essas bobagens a gente raciocina aí dá para ficar mais um período é assim que a gente vai vivendo qual foi o marido que naquelas fazem que a mulher está uma chatice só ele não pensou se eu largo essa de 40 consigo duas de 20 e levo o troco mas ela é a mãe dos meus filhos ela me aturou até hoje não tirando essas bobices dela ela é uma excelente mulher e a gente tem força de ficar tem muito mais valor do que aquele ah eu nunca senti vontade de trair ninguém eu nunca porque esse já é santo não fez vantagem nenhuma a vantagem é eu ter a inspiração para o mal e não ceder porque esse é um mundo de provas a gente teve a impulsão e saiu aprovado e saiu vitorioso aí ganhamos a etapa então é importante porque muitas vezes nós na terra ficamos com um complexo de culpa porque a gente pensou bobagem ah eu não podia eu não podia o que que eu não podia podia este é o mundo das loucuras dos fluidos malsãos das almas malsãs dos espíritos imperfeitos então tudo isso é passível de acontecer entre nós mas porque nós somos além de criaturas racionais somos cristãos e o cristianismo do Cristo nos traz um código de ética quando nos lembra que as leis de Deus se acham implícitas em nós íncitas em nós registradas em nós em nossa consciência aí a gente deixa essa lei de Deus funcionar eu tenho uma vontade de e as consequências disso o que me há de virar depois disto o espírito Camilo sempre me ensinou que nós temos liberdade para fazer qualquer coisa repetindo Paulo que tudo nos é lícito mas nem tudo nos convém então o benfeitor me disse que nós poderíamos fazer tudo desde que antes tenhamos cogitado sobre o depois cada coisa que eu quiser fazer eu devo me perguntar previamente e depois como é que eu ficarei poder fazer eu posso e depois se o depois for de bênção de alegria de felicidade de júbilo de entusiasmo de crescimento de progresso por que eu não vou fazer deixa eu fazer mas se o depois me apontar remorsos culpas dores frustrações inimizades perdas de quem a gente não queria perder então vale a pena resistir e deixar para depois e o benfeitor me aponta que essa regra do questionar sobre o depois serve para qualquer coisa para qualquer coisa se nós temos tendência a engordar um exemplo e a gente está diante de uma mesa de doces e o olho bate assim naqueles pratos e cada docinho com bolinha docinho sem bolinha docinho com noz em cima docinho sem noz em cima e aí o homem velho diz assim ai eu queria comer meia dúzia daquele uma dúzia daquele aquelas o olho roda assim nas órbitas eu posso comer essa prata rada de doces posso e depois um ano de academia de esteira de corrida na rua de alface com tomate então eu posso comer um docinho de cada nesta festa e poder comer um docinho de cada em cada festa que eu for porque se eu comer tudo aqui acabaram-se todas as festas do resto do ano o bom senso me diz que eu posso mas não naquela intensidade que eu quero e aí pra eu não morrer aguado que a boca vai se enchendo d'água e a gente começa a praguejar a vida a gente pega um daqui não vou pegar aquele ali e aquele ali pronto o macho tudo é igual é doce a gente racionaliza é tudo doce no lugar ao invés de eu pegar aquele doce de leite condensado com uma uvinha dentro a uva é só pra disfarçar a desgraça mesmo é o leite condensado em volta aí eu pego umzinho pequeno dali eu vejo que tem de melhor aí pego um daqui um dali e poderei comer outros na próxima festa que eu for não terei que passar o resto da vida na esteira na correria e na folhinha de alface duas colheres de arroz uma folha de alface e um filé de 50 gramas melhor a morte mas porque eu despaltei antes se eu tivesse me dado disciplina antes eu poderia ir comendo sempre um pouquinho onde quer que eu fosse assim funciona a criatura inteligente capaz lúcida em todos os campos então o benfeitor diz que essa pergunta sobre o depois serve para qualquer coisa que eu queira fazer na vida eu quero comprar a última casa nova que foi construída na minha cidade o último apartamento mais caro luxuoso eu posso comprar posso mas não devo porque as prestações vão me matar depois os juros eu terei que vender a alma os filhos a mulher ou o marido e eles não vão valer tanto para eu acabar de pagar esse negócio então é melhor que a gente fique aqui na nossa casa que é propice é a nossa casa a gente aguenta mais um ano mais dois para sair em melhores condições tudo isso quando a gente tem equilíbrio de perceber que se a gente não desencarnar a vida vai nos dar muitas outras oportunidades e se desencarnar a vida já nos deu muitas oportunidades daí tal estado de coisas é inerente aos mundos inferiores essa pressão dos espíritos essa tormenta esse fluido mausão esse ar mausão mas estes seguem a lei do progresso esses mundos inferiores seguem a lei do progresso e atingindo a idade precisa Deus os saneia deles expulsando os espíritos imperfeitos que não mais se reencarnam e são substituídos por outros mais adiantados que farão reinar a felicidade a justiça e a paz é uma revolução desse gênero que no mundo se prepara isto aí Allan Kardec publicou no século 19 já estamos no século 21 na segunda metade do século 19 esse trabalho da divindade de expulsar de não permitir que aqui voltassem as entidades maléficas que não contribuiriam com o progresso do mundo fossem levadas para outras instâncias planetárias ao nível de sua evolução isso já estava se dando ou estava se preparando como diz Allan Kardec é uma revolução desse gênero que no mundo se prepara no século 19 através do médium Chico Xavier de saudosa memória os benfeitores afirmavam que este processo de expurgo já teve começo ao cabo da segunda grande guerra mundial várias entidades que saíram da terra que desencarnaram no mundo terrestre já não voltaram para cá já não voltarão para cá estamos num período em que estão renascendo diversos espíritos na terra com as chances derradeiras de aproveitar essa circunstância de mudança planetária vários que há pouco tempo estiveram comprometidos com o negativismo do mundo que há muito tempo estiveram comprometidos com o negativismo do mundo esses dois grupos estão reencarnando e a gente os vê e a gente os olha eles são exóticos eles são especiais e a gente diz assim puxa mas essas crianças de hoje já nascem falando essas crianças de hoje parece que são adultas adivinham o nosso pensamento são essas crianças de hoje exatamente esses tais espíritos desenvolveram-se intelectualmente tem uma malícia leem o que nós estamos pensando mas são imorais na maioria das vezes são criaturas que ainda não assimilaram os princípios da moralidade cristã das leis de Deus temperamentos maus temperamentos ruins crianças lindas fisicamente com temperamento que a gente diz meu Deus por mais que a gente queira fazer gracinha com a criança ela é um bicho e no colo da mãe que gracinha cruzes porque são espíritos velhos carregando aquele fluido velho contaminado para o que vieram a terra para se renovar e a maioria dos pais eis a tragédia como o filho é inteligente a filha é inteligente eles ficam parados aí na inteligência intelectual e vão largando o lado moral aí o menino deita no chão e faz rodopio assim a mãe esse menino tem um gênio é esse gênio que ele veio para corrigir aí a criança vai e bate na cara da mãe ah mas esse menino não sei a quem puxou foi esse gênio que ele veio corrigir ele veio da segunda guerra dos campos de concentração quando ele matava mandava matar pisoteava queimava veio renovar isto e os pais bobocas de tudo ah menino sei o que fazer com essa criança não sabe o que fazer consigo que quem sabe como se nortear sabe que Deus não erra e se veio um filho com tal ou qual característica para as nossas mãos é porque a gente pode dar conta deles se não o erro é de Deus e aquele que nasce no gueto com a mãe alcoólatra deve mental não esses são espíritos que vieram numa expiação dolorosa para que eles aprendam a se firmar sem ter estacas sustentadoras o livro dos espíritos contempla essa questão quando os filhos conseguem se superar apesar da negligência da incapacidade dos seus pais eles vieram porque eles disseram senhor deixa a gente ir que a gente vai dar conta mas vocês não vão ter quem os sustente a gente dá conta e eles vêm ah nós vamos virar todos bandidos todos não a gente vê um bocado de menino com a caixinha de engraxate desde cedinho querendo ganhar a vida com dignidade a gente os vê nos sinais de trânsito vendendo balinha vendendo isso aquilo querendo ganhar a vida com dignidade enquanto hoje estão cheirando cola estão furtando estão furtando o comércio então há espíritos e há espíritos e quantos que a gente vê hoje nas academias nas universidades na vida pública como pessoas de bem e a ficha deles diz onde é que eles nasceram nas favelas nos guetos nos bairros pobres quantos 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 então é uma outra situação mas aqueles que nascem no nosso lar na nossa casa onde não lhes falta carinho atenção condições sociais econômicas etc eles vieram para que a gente corrija esse lado moral que lhes falta eles vieram para isto o lado intelectual é de segunda importância para esses espíritos são espíritos que aprendem fácil eles olham alguém fazendo eles repetem igualzinho quantas crianças nossas tiram música de ouvido eles escutam vão lá no violão vão lá no piano vão lá no acordeão isso eles já tem mas são capazes de mentir para conseguir alguma coisa para si são covardes morais vieram corrigir isto vieram para isto senão a gente os perderá nessa reflexão em torno desse relacionamento que estamos nos propondo fazer entre o chamado mundo espiritual ou dos espíritos ou mundo espírita e o mundo dos encarnados o planeta terra nós verificamos que destruído o corpo sólido em função da desencarnação em função da morte o espírito não age mais e não percebe mais se não por seu corpo fluídico depois que a gente desencarna o corpo físico o sistema nervoso não registra mais nada o corpo é que morre então ele não percebe mais se não pelo seu corpo fluídico que nós chamamos de perispírito aquele corpo em torno do espírito aquele corpo da alma que Allan Kardec chamou de perispírito fazendo referência tomando o termo ao perisperma que é a película que envolve o esperma a semente quando nós percebemos esse perisperma aquela película transparente quando a gente quebra um ovo entre a casca e o ovo propriamente dito tem uma película branca assim colada a casca aquele é o perisperma então por isso age mais facilmente porque o espírito se comunica perispírito direto por isso age mais facilmente e percebe melhor desde que o corpo é um entrave o nosso corpo físico nos limita muito ele é um entrave a muitas de nossas percepções a muitos registros o corpo nos impede quando eu estou sem o corpo eu estou entre aspas com a minha fiação elétrica aberta meus circuitos elétricos abertos eu faço maior número de registros do que quando estou com o isolante físico o corpo é um isolador se assemelharia a um abajur esse quebra luz que nós conhecemos o corpo representaria isto ele está sempre quebrando diminuindo abafando as nossas percepções e as nossas emissões suponhamos suponhamos agora duas pessoas próximas cada qual envolvida por sua atmosfera espiritual cada um de nós está envolvido em sua atmosfera espiritual que a gente chama de sua aura a nossa aura carrega em si a nossa esfera fluídica a nossa esfera psíquica por isso chamada de psicoesfera ou psicosfera daí essa atmosfera espiritual que Allan Kardec destaca e que nós pusemos em itálico aí esses dois fluidos dessas duas pessoas que se aproximam põem-se em contato e se penetram quando eu me aproximo de uma outra pessoa nossos fluidos nossas auras se tocam se penetram porque é fluido se forem de natureza simpática interpenetram-se quando eu me sinto afinar com a outra pessoa eu me entrego mais aquele contato eu crio graus maiores de intimidade naquele contato eu me dirijo eu sorrio eu me deixo envolver eu envolvo a outra pessoa porque houve simpatia então a gente se interpenetra se de natureza antipática repelem-se e os indivíduos sentirão uma espécie de mal-estar sem se darem conta sem se darem conta de que é por causa dessa aproximação de criaturas antipáticas quando nós falamos em simpatia e antipatia não existe aí juízo de valor nós poderemos ter simpatias entre pessoas devassas e simpatias entre espíritos santos entre criaturas celestes entre criaturas maravilhosas e poderemos ter antipatias entre pessoas devassas e antipatias entre pessoas equilibradas antipatia é uma oposição que a gente cria em razão de alguma coisa quando o pai coloca lá no seu CD player lá no seu toca CD uma música do seu tempo e o filho adolescente diz assim pai que coisa mais horrível vejamos que aí uma antipatia não é que o filho não gosta do pai ele não gosta daquele estilo de música que o pai gosta isso é uma antipatia que não tem nada a ver com inimizade não tem nada a ver com o fato do pai ser superior e o filho inferior o filho superior e o pai superior é apenas uma discrepância de assimilação de apercebimento de gostos então ah, volta lá um pouquinho na simpatia essa atmosfera espiritual que todos nós temos vai nos dando a sensibilidade com relação as atmosferas dos outros a pessoa de quem a gente se aproxima nunca vimos antes mas a gente sente uma proximidade uma simpatia não significa que a pessoa tem que ser bonita rica gorda ou magra a gente sente uma coisa que nos aproxima dela a gente tem vontade de puxar assunto de conversar ou de ficar olhando ali embevecido e a outras pessoas que vivem na fila do banco na rua a gente nunca viu antes mas alguma coisa não bateu e ontem eu estava no aeroporto e descendo o povo todo para esperar a mala na frente da esteira e um rapaz olhou para um cidadão e eu no meio dos dois aí eu olhei o olhar dele e acompanhei assim como quem não quer nada para quem que ele estava olhando e ele estava olhando para um cidadão que dentro do avião no estabanamento do egoísmo ele deixou uma mala cair na cabeça de outro cidadão foi um momento assim ruim porque a mala era pesada e sempre se orienta observe eu abri e o rapaz que estava sentado descarregou aquele fluido de amor sobre ele e quando chegou na sala de embarque o fato continuava vibratoriamente vibratoriamente ninguém estava falando mais naquilo mas um outro que tinha visto o caso olhou para o cidadão que deixaram a mala cair e pensou em voz alta mas é escroto mesmo ele não estava com o rapaz que levou a malada ele não falou nada na hora mas ele deve ter sentido tanta indignação que o problema continuou lá no saguão o indivíduo lá desatencioso estava conversando com outras pessoas e o de cá desfechando dardos contra ele quer dizer gerou-se uma antipatia por aquele indivíduo desatento quantas vezes nós registramos isso no cotidiano no nosso dia a dia as vezes não estamos nós envolvidos na questão diretamente mas a gente vê pessoas vibrando contra e as vezes elas falam elas verbalizam pelo gesto da boca do rosto pelos trismos a gente percebe o que que pode estar rolando de uma mente na direção da outra o que que uma aura pode estar projetando para outra o que que uma atmosfera espiritual pode estar projetando sobre outra atmosfera espiritual tudo isto faz com que a nossa vida psíquica seja muito mais interativa do que a gente supõe as vezes nós sentimos aquela fisgada na cabeça uma dor de cabeça que rompe sem que a gente saiba por que certamente pode ser um dardo mental de alguém que se nos fez antipático ou alguém que nos tem debaixo de uma grande antipatia antipatia que pode ter surgido naquele momento antipatia que pode ser velha antipatia que pode ser de outra encarnação quando a gente senta numa sala de espera seja do médico do advogado seja do que for do dentista sei lá o que for e ao nosso lado alguém liga o celular e fala com uma boca deste tamanho a pessoa que tem celular costuma falar alto acho que o bicho é muito pequenininho então falando alto ele transmite melhor são pessoas completamente desligadas do respeito social porque tem outras do lado todo mundo tem que parar o que está fazendo quem estiver lendo seu jornal sua revista vendo a televisão o que for para ouvir o seu telefonema porque a pessoa fala com uma boca desse tamanho e gesticula e anda de lá para cá a sala de espera é dela isso é fruto do egoísmo nós somos essencialmente egoístas se eu estou falando meus filóxicos e danem os outros mas e as descargas de antipatia que a gente recebe de raiva de ódio aí daqui a pouco não sei sair da sala com uma dor de cabeça é por causa daquele celular infeliz porque que a gente não aprende a falar a gente aprende a falar em celular quando ouve adolescente namorando ao telefone a mãe doida para escutar alguma coisa e não pega nada o pai passa para lá passa para cá e ele está a gente tem que aprender com os adolescentes a ser discretos quando eles querem eles são discretíssimos mas os adultos se já jantou aí o aeroporto todo tem que saber que tem janta em casa porque nós somos pessoas naturalmente desrespeitosas eu fazendo o que eu quero que se danem os outros e a gente esquece que todo mundo vai vibrar contra nós o que que eu tenho com todo mundo e não espera aí eu estou com as dores na coluna não sei sabe ai daquele que provoque o escândalo diz o evangelho porque isso é uma coisa que eu não precisava fazer estou com o meu celular eu preciso atender deixa eu me levantar deixa eu ir lá fora deixa eu falar baixo eu não quero sair dali do meu lado tem alguém lendo outro escrevendo mas eu berro ali mesmo eu confesso eu rio eu gargalho por causa do egoísmo que é um excelente gerador de antipatia de modo que nós que nos dizemos cristãos estamos vivendo de forma tão embrutecida que a gente adotou essa proposta de que eu não tenho nada com ninguém como não temos se nós vivemos em sociedade e aí quando alguém faz alguma coisa que nos agride é que eu vejo como é que a gente tem a ver com os outros porque os outros tem a ver comigo se eu suportasse a pessoa do celular numa boa com tranquilidade coitadinha ele tem direito de berrar a boca é dele o telefone é dele mas o ouvido é nosso na hora que eu me dou conta de que alguém me incomoda eu preciso parar para perceber quantas coisas que eu faço que incomodam os outros a contrapartida a reciprocidade e daí podem nascer tantos casos de obsessão porque aquele rapaz que disse para o outro sem que o outro soubesse escroto não é a palavra é a energia que ele desferiu vejamos é uma energia dele que agora está no outro o outro vai sentir uma coisa incômoda durante um bom tempo sem saber o que é porque a gente vai no centro espírita o médio dá um passo na gente a gente está na tarefa do bem aí daqui a pouco a gente vai se limpando daquele fluido envenenado mas uma pessoa que tem uma vida materialista não tem esse recurso de se limpar de se higienizar psíquicamente aí hoje é um mal estar amanhã é uma dor de cabeça que não passa e toma remédio e não dá conta e não sabe que a cada um será dado conforme suas obras mas se alguém desferir um pensamento desse contra a outra pessoa pessoa essa que não tem a culpa no cartório o pensamento resvala aquela energia resvala e não interpenetra a outra então vamos avançar se ao contrário forem movidas por sentimento de benevolência terão um pensamento benevolente que atrai é por isso que duas pessoas se compreendem e se adivinham sem se falar porque existe algo que vai de nós que vem do outro que nos faz compreender o outro no olhar no trejeito do rosto no sorriso a gente entende o que o outro quer sem que a gente fale nada a gente entende o que o outro não quer sem que ninguém fale nada então é muitíssimo importante essa comunicação não verbal não gestual fluídica que a gente estabelece um com o outro daí quando nós oramos entramos na sintonia de todos os que oram na mesma frequência que nós é um rádio amador psíquico a gente entra na onda dos outros se for uma onda positiva felicidade porque nós passamos a nos nutrir de positivismo de positividades se for uma onda negativa pobre de nós porque nós vamos ficar gotejando recebendo o tempo todo enquanto nessa onda estivermos ligados esse gotejamento negativo de todos os que odeiam na mesma frequência do nosso ódio a cada um segundo suas obras que disse Jesus é verdade mesmo e aí nós não conseguimos muitas vezes nos dar conta dos males que nos atacam dos males que nos assediam enquanto não vincularmos a nossa vida mental a nossa vida psíquica aos nossos atos nós vamos sofrer um monte de coisas dispensáveis completamente dispensáveis por causa do bicho brabo que a gente continuará sendo se nós quisermos sair dessa loucura de tanta doença de tanto mal-estar eu preciso sair dessa faixa do egoísmo do desrespeito dos desequilíbrios que tomam conta do meu ambiente eu não tenho que fazer as coisas porque os outros fazem eu tenho que fazer o que a minha consciência propõe que eu faça para eu ser pacífico para eu ser feliz não tenho que justificar meus erros nos erros dos outros como dissemos todo mundo faz todo mundo é assim não é verdade que todo mundo faz que todo mundo é assim eu é que uso aquilo como justificativa eu quero me esconder na multidão como eu não tenho coragem de assumir que eu estou errando eu digo que todo mundo faz e aí dá uma unidade ao meu equívoco parece que eu justifico o meu equívoco com o fato de justificar que todo mundo faz o que não é justificativa para nós o fluido perispiritual isso é algo bastante importante o fluido perispiritual já falamos do perispírito aquele corpo da alma o corpo fluídico da alma o fluido perispiritual é pois acionado pelo espírito se por sua vontade o espírito por assim dizer dardeja raios sobre o outro indivíduo raios mentais os raios o penetram aquilo que pode fazer um espírito encarnado dardejando seu próprio fluido sobre uma pessoa pode igualmente fazê-lo um desencarnado desde que tenham o mesmo fluido o que nós encarnados podemos projetar sobre o outro e penetrar o outro o caso que estou citando do rapaz que dirigiu aquele pensamento mórbido contra o outro e que pode penetrar porque o outro tem culpa os desencarnados também podem fazê-lo mas tem uma condição desde que tenham o mesmo fluido o que significa ter o mesmo fluido não é ter o mesmo fluido é vibrar na mesma sintonia ter o mesmo fluido aqui é desde que estejam na mesma sintonia se eu estou na mesma sintonia eu empregue nos fluidos à minha volta com aquelas peculiaridades do meu caráter então quando as pessoas perguntam assim mas será que se alguém fizer um mal para mim for lá na magia e fizer um mal para mim isso é capaz de pegar depende de mim se eu estiver na frequência da magia já estou pegado mas se eu estou vivendo a minha vida com dignidade com lucidez e alguém tem raiva de mim e risco um ponto e faz acontece é problema dele porque ele vai ter que dar conta a vida daquela energia que ele está projetando para ali para aqui eu não tenho nada a ver eu não estou fazendo mal a ele não faço mal a ninguém estou vivendo a minha vida na minha luta ele não gostou do meu ato porque se sentiu prejudicado mas eu não fiz nada de anormal de ilegal de antiético então a gente não precisa ter medo das pessoas a gente tem que ter medo da gente foi por isso que Cristo disse que não é o que entra pela boca que contamina o homem é o que sai dela não é o que nos chega de fora para dentro esse é o sentido da mensagem o que nos faz mal verdadeiramente é o que sai de nós porque o que sai de nós tem nós a nós como responsáveis o que sai de nós é produto nosso então é esse produto que me faz mal ou me faz bem porque eu sou responsável por ele mas se alguém dirigir um pensamento negativo contra nós não é problema meu é problema de quem o dirigiu eu tenho que ter o cuidado de ter uma vida de tal maneira digna que eu posso andar num mundo certo de que só me vai acontecer o que esteja na pauta de minhas necessidades e dos meus méritos porque se trabalho de magia tivesse mesmo poder a gente acabava com Brasília na primeira sexta-feira treze do ano e a gente já sabe para quem que é dirigir primeiro o dardo não acaba esse um cara de mais rico mas o povo mais bonito logo magia deve fazer bem para quem não merece o nosso pensamento negativo se magia fizesse mesmo mal como o povo tem medo os nossos inimigos já seriam almas do outro mundo e certamente a gente também já seria porque os nossos inimigos teriam nos detonado o mundo teria acabado imagina os bruxos da África dirigindo seu pensamento de ódio contra os dominadores ocidentais portugueses belgas franceses americanos holandeses que há tantos séculos dominam seu continente se bruxaria pudesse mesmo a África é historicamente de onde saíram os maiores e mais famosos bruxos a gente vê que não é bem assim por isso é que o livro dos espíritos diz que Deus não o permitiria imagina se a gente com o poder do pensamento matar as pessoas assim não gostei desse caixa vou dar um jeitinho não é bem assim que as coisas acontecem então nós temos vários exemplos no mundo para ver que não temos que temer nós temos que saber viver porque quando nós vivemos de forma equivocada não precisa ninguém fazer trabalho de magia contra nós a gente já se vincula as faixas negativas e vai se nutrir dela é o veneno que nos vai matando aos poucos aos poucos o veneno nos vai matando complicando a vida eu estou indo bebelo onde ele se encontra com minha própria puxada mental o cuidado que a gente deverá ter nesse sentido daí se o espírito pode se o espírito quiser agir sobre uma pessoa dela se aproxima envolve-a com seu perispírito como um manto os fluidos se penetram os dois pensamentos e as duas vontades se confundem então o espírito pode servir-se daquele corpo como se fora o seu próprio fazê-lo agir a sua vontade falar escrever desenhar etc se os nossos fluidos se interpenetram um espírito que tenha domínio sobre o outro faz isto joga-se o pensamento envolve-o como se fosse um manto que a gente joga em cima de uma presa uma teia que um caçador joga em cima de uma teia e domina a vontade dessa presa e aí o indivíduo age a vontade do espírito desencarnado fala como o desencarnado o que é escreve desenha então às vezes nós vemos coisa na sociedade debaixo dos nossos olhos que a gente diz assim essa pessoa só podia estar mal influenciada não é possível alguém escrever uma coisa dessa em sã consciência quantas vezes não é possível alguém cantar uma coisa dessa em sã consciência não é possível alguém fazer um desenho desse em sã consciência há desenhos que nos apavoram parece que a inspiração é umbralina é infernal aquela criatura foi buscar nos bafons do mundo espiritual nas regiões mais promíscuas e prostituídas do mundo espiritual a criatura vai lá e traz aquela inspiração nefasta e a gente olha e diz meu Deus de onde é que ele tirou isto de onde conseguiu dos contatos espirituais muita gente de vida sã desprende-se do corpo pelo sono normal viaja psiquicamente para essas regiões de bênçãos de progresso de aleluia de alegrias e ao voltar ao corpo tem ideias de melhorar seu trabalho de felicitar mais as pessoas de estudar melhor de crescer de aperfeiçoar-se de aperfeiçoar de avançar a inspiração que trouxe do mais além superior mas há outras que quando acordam elas querem cometer os mesmos crimes de forma mais aprimorada nós vemos que a cada dia os criminosos aprimoram suas táticas aprimoram a maneira de fazer as coisas há tempos soubemos que a polícia federal tinha prendido uma mulher que viajava num voo para o Brasil com um bebê recém-nascido ao colo entrou no voo com o bebê coberto com os panos todos de criança aquela coisa e o bebê dormia ela sentou-se no fundo do avião no canto com o seu bebê e o avião subiu sacudiu desceu e aquela criança dormia do mesmo jeito e uma comissária desconfiou num voo um bebê que não acorda que não mama que não chora com todo deslocamento de ar que todo bebê chora comunicou ao comandante o comandante comunicou com a torre e quando o avião pousou a polícia federal foi ver a criança a criança estava morta há muitas horas e dentro várias trouxinhas de cocaína mais de quilograma de cocaína veja uma mulher que teoricamente tem maior sensibilidade que o homem se prestar para ganhar dinheiro a carregar de um país para outro uma criança morta nos braços tem que ter muita coragem ou muita audaz carregando droga por dentro do cadáver e foi presa aqui no nosso país em São Paulo então nós verificamos que inspiração nefasta como é que uma pessoa maquina imagina aqui em São Paulo um médico mata uma mulher com o bisturi retirar-lhe toda a pele do rosto e do peito cirurgião todas as peles dos dedos para não ter impressão digital com perícia cirúrgica corta todo o seu corpo como quem separa as carnes de um boi para o açoug acondiciona em vasilhames põe no carro e leva para pôr no freezer um cadáver de uma mulher devidamente esquartejado arrumado sem a pele do rosto para dificultar a identificação e sem as impressões digitais uma pessoa faz isto não faz em cinco minutos uma frieza de cirurgião tirou-lhe todo o sangue deixando escorrer pelo bueiro da banheira não ficou nenhuma marca de sangue tudo com perícia essa criatura não pode estar sozinha psiquicamente falando ela está até elementada por alguém muito odioso e muito perspicaz inimigo dele porque ele que vai ficar implicado está preso ah porque ela me assediava imagina um homem matar uma mulher desse jeito que sofria assédio dela no mundo de hoje alguma coisa está mal contada não ele está contando direito o que ele não está se dando conta é de que os inimigos dele ampliaram esse assédio aos olhos dele fizeram-no sentir se incomodado porque ele devia ser uma pessoa conflitada e ele teve a ideia matá-la cirurgicamente esfolá-la esquartejá-la e guardá-la depois ele foi se apresentar à polícia coisa séria como é que alguém lúcido bem da cabeça faz uma coisa dessa com o tempo que a pessoa no sufoco matou jogou pela janela a gente entende mas para fazer isso tem que estar frio se não não faz calculista ter tempo para fazer isto aqui no Brasil aqui perto de nós São Paulo antes a gente ouvia falar nessas coisas na literatura que falavam do Jack o estripador ou estirpador para muitos que matava as prostitutas em Londres agora nós temos isto ano passado aqui em São Paulo quantas tragédias que a gente conhecia do cinema que agora estão na nossa vizinhança tragédias mesmo e as pessoas cínicas juram até a morte que não foram elas algumas vão e se apresentam e outras juram que não todas as demonstrações estão ali dizendo que foram elas elas juram que não que mundo que momento que nós estamos vivendo então esse quadro da obsessão ele se esparrama ele ganha território alguns anos um jovem em São José dos Campos estado de São Paulo jovem universitário dezenove anos trucidou o pai trucidou a mãe e a irmã tudo bem teve um surto mataram uma loucura em São José dos Campos tomou um ônibus veio para Campinas e matou os avós vejamos não foi uma coisa de repente ele teve fria de sair se alimpar sair pegar uma condução viajar de São José dos Campos para cá não leva cinco minutos então ele teve tempo de pensar de se arrepender de ajuizar não ele veio direto e matou os avós por que meus irmãos o que que está acontecendo nessas mentes ah é um psicopata sim e daí será que essa psicopatia não pode nos atacar de repente será que essa doença não pode ficar endêmica epidêmica pode no bairro do Morumbi um quartanista de medicina entra no cinema com uma metralhadora e atira êxamo sobre as pessoas e mata algumas pessoas e fere outras tantas pessoas no último ano de medicina e aí o que que leva ah ele já tinha problemas mas o que que leva uma pessoa a tomar uma arma entrar no cinema para a rotada de gente e atirar a êxamo ah porque eles estavam assistindo a um filme violento sim mas o atirador não as pessoas é que tinham que se matar elas que estavam assistindo a um filme violento mas chega alguém de fora entra no cinema ah eles estavam assistindo o clube da luta sim mas não estavam lutando estavam sentados assistindo aí chega alguém e atira e mata isso que a gente só conhecia de filme e das notícias americanas o que será isto aí nós ouvimos que se o espírito for perverso e mal aí é mal com o tem aquele mal mal é mal se o espírito for perverso e mal ele constrange a sua presa até paralisar a vontade e a razão que abafa com seus fluidos como se apaga o fogo sobre um lençol d'água o espírito desencarnado ele vai se impondo a presa até abafar lhe a vontade como um lençol d'água abafa apaga o fogo falo pensar falar e agir por ele pelo espírito leva o contra a sua vontade a atos extravagantes ou ridículos uma palavra o magnetiza e o cataleptiza de catalepsia aquele estado de morte aparente o encarnado a presa fica como se estivesse morto porque não tem vontade fica submetido aquela mente devastadora então e o cataleptiza moralmente e o indivíduo se torna um instrumento cego na sua vontade tal é a causa da obsessão da fascinação e da subjugação que se mostram em diversos graus de intensidade é muitíssimo importante nós verificarmos isto porque nesses casos em vários outros aos quais nós estamos referindo e outros que a gente conhece nós encontramos essa questão bastante explorada pelos espíritos vamos aproveitar e trabalhar essas três modalidades que Allan Kardec estabelece para as obsessões o codificador trabalha em um livro dos médiums com a obsessão simples nesse primeiro nível de obsessões é chamada de obsessão simples porque a criatura atacada submetida pelos espíritos negativos sombrios perturbadores ela sabe o que está fazendo ela tem lucidez quanto ao que está fazendo ela sabe que está sofrendo volta e meia um surto que a leva a fazer coisas estranhas ela identifica uma ação espiritual que age sobre ela só que é esporádico a criatura tem momentos nós diríamos ela surta em alguns momentos de repente dentro de casa tem um surto de agressividade e xingue quebra e faz acontece dali a pouco ela volta aparentemente ao seu normal e a vida prossegue na via pública ela tem surtos de agressividade de irritabilidade ela se dá conta pede desculpas às pessoas e a vida prossegue como se tivesse tudo normal na sua vida religiosa ela tem surtos de fanatismo de agressividade a quem não seja da sua crença de depressão de sentimento de culpa depois ela volta ao antigo patamar e a vida parece prosseguir normalmente só que a cada surto desses a criatura não retorna ao seu antigo equilíbrio ela está a cada surto um pouco mais fragilizada e o processo vai se apertando os surtos são mais frequentes os surtos são mais duradouros a cada vez que se dão os surtos são mais profundos aquilo que ela fazia falando agredindo com palavras ela parte para agressão física ela parte para agressão armada mas depois ela volta ao normal pede desculpas nunca mais eu faço isso não farei mais isso não sei onde eu estava com a cabeça tem consciência mas não é vigilante e o fato voltará a dar-se aumentando de nível aprofundando a intensidade da ocorrência em cada vez que ocorra então Allan Kardec nos diz que aqui na obsessão simples é o momento em que cada qual que esteja sofrendo esse assédio deverá cuidar-se é a indicação de que há frestas morais me impondo essas penetrações espirituais no meu psiquismo há brechas morais que nós estamos deixando permitindo que por elas passe o negativo e chegue até nós só que muitas dessas pessoas que estão sofrendo ou que sofrem a obsessão simples acabam gostando disto percebem que por elas terem esses extravasamentos de loucura as pessoas as tratam cheias de dedo algumas parecem aumentar o respeito porque fulano pode perder a cabeça fulano pode rodar a baiana fulano pode chutar o pau da barraca cuidar com seu pai seu pai não mexa com ele cuidar sua mãe sua mãe e aí as criaturas vão se acostumando a esse estado de perturbação temporária que vai tendendo a se tornar mais permanente até decair num outro nível de perturbação de perturbação de perturbação Obrigado.